Olá! Em tempos de coronavírus, é urgente termos cuidados preventivos para evitar que a COVID-19 se alastre ainda mais. Uma das principais medidas para ajudar a conter a doença é o distanciamento social. E o que isso significa na prática? Não cumprimente dando as mãos e beijos. Mantenha a distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Não vá para nenhuma aglomeração e evite ao máximo sair de casa. Tudo isso diminui as chances de contágio, pois ajuda a prevenir o contato com pessoas infectadas e também diminui as chances de transmitir a doença. Isso suaviza a curva de transmissão, ou seja, reduz o número exponencial de novos casos simultâneos. Isso é fundamental para não sobrecarregar o sistema de saúde. acarretando falta de equipamentos e de profissionais de atendimento aos pacientes que demandam mais cuidados. Entre os mais vulneráveis às complicações decorrentes da COVID-19 estão os idosos, pessoas imunocomprometidas, aquelas que apresentam alguma deficiência do sistema de defesa, de portadores de doenças crônicas como hipertensão arterial severa, diabetes, doenças cardiovasculares e pulmonares. Esse grupo de risco merece atenção especial em relação às medidas de prevenção e isolamento, pois está mais sujeito a desenvolver formas graves da doença. Portanto, enquanto essa crise que estamos vivendo perdurar, quanto menos contato, melhor. Além do distanciamento social, é preciso manter os hábitos de higiene e prevenção de infecções respiratórias. É só seguir as orientações que você já deve ter ouvido diversas vezes a essa altura. Higienize frequentemente as mãos. Se proteja ao tossir ou espirrar. Evite tocar os olhos, nariz, boca e não compartilhe objetos de uso pessoal. Outro ponto muito importante. Na ausência dos sintomas, não use máscaras. Elas são indicadas apenas para doentes não transmitirem a outras pessoas e para equipes de saúde para o atendimento de casos suspeitos e confirmados. usar sem necessidade é contribuir para a falta de equipamento para quem realmente precisa. Lembre-se, se formos disciplinados nessas ações, reduziremos o avanço da pandemia. Fiquem atentos, se protejam e, muito importante, mantenham a calma. Obrigado.